E aí galera, veja aqui, os porquinhos aqui né, são duas porquinhas, uma já grande, nozinha outra menor e um porquinho pequeno, certo? É isso aí, tamo junto, topzinho demais, tudo gordinho ó, bem zelado, bem criado, comendo ração direto, é isso aí ó, aqui a gente cria de tudo né, tem que criar porque ajuda né, no dia a dia da gente, tá vendo? Esse porquinho aí ó, top viu? É isso aí, deu outra ali, vou mostrar agora, deu a outra ali também, tá um pouquinho grande, sabe? É isso aí, tamo junto, ó galera, o tamanho dessa aí ó, essa é grande né, essa é grande, olha o tamanho dessa ó, se eu pego um local melhor aqui para eu filmar né, ó, olha o tamanho dessa aí ó, essa é grande né, essa porca aqui dá uns cento e poucos quilos, ou mais né, entendeu? Então a porca ela tá prenha, bonita, olha o local onde é que ela fica ali, é só alga e sombra ó, não dá no sol ali, pensa num local que eu toco aqui, é isso aí ó, porca bonita, grande ó, isso aí, arroba de porco, uma arroba é 15 quilos né, então aqui deve dar uns, é uns, 8,5,40, é, dá uns 120 quilos, então dá umas 8 arroba, será? É, eu acho que não se não der as 8, mas de 6, 5 a 6 dá, com certeza, tamo junto.